Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin, bem-vindos ao meu canal. Acabei de acordar, gente, são 7... São 7... Não, são 8, porque eu acordo 7h50, mas... Gente, pra eu levantar da cama foi 10 minutos, então coloquei já meu uniforme. Olha só, metade uniforme, metade não. E hoje eu vou gravar um vlogzinho pra vocês, hoje eu tenho aula, é quarta-feira. Aqui, né, não sei que dia que é que você tá assistindo. Eu vou lavar meu rosto e já volto. Galera, agora eu vou ter aula de matemática, eu acabei de entrar já na sala. Eu vou ligar minha câmera, eu só desliguei pra gravar rapidinho. E minha cama, gente, já arrumei. Nossa, meu Deus, guerreira, né? Porque eu tenho meio agonia de ver ela bagunçada, assim. Ainda mais que todo dia eu estudo aqui na minha pente. E adeus! Então, eu estou na minha aula de matemática, agora eu vou ficar aqui. E daqui a pouco já é meu recreio, olha. Agora são 9h39, meu recreio é meio-dia e quarenta e quatro. Então, vamos lá, daqui a pouco, né? Mas vamos aqui, bora lá. A minha aula acaba três da tarde, sempre. Gente, tá aqui cinco minutinhos e já vai começar a minha próxima aula. E eu vim aqui falar aqui uma coisa que todo mundo me pergunta. Ai, Fábio, você já é? Você já fala bem inglês? Olha, no começo eu ia pra escola e não entendia nada. Só americano na minha sala, 20 americano falando inglês e eu não entendia nada. Aí, o que eu fiz? Eu instalei um aplicativo no meu celular, gente. O nome dele é Cake. E eu fiquei usando todo dia que eu chegava da escola, eu usava esse aplicativo. Eu aprendi inglês muito mais rápido com esse aplicativo. O nome dele é Cake, gente. Deixa eu mostrar aqui ele pra vocês, olha só. Esse aqui. Eu usava muito ele pra praticar meu inglês. Eu ainda uso, hoje em dia, pra praticar mais ainda, né? Aquela época eu usava pra aprender mais e hoje em dia eu uso mais pra praticar. Esse aplicativo, gente, é muito legal. Me ajudou muito, 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 muito. E eu vou mostrar pra vocês o aplicativo, como que é, como funciona agora. Eu não vou mostrar pra vocês agora, gente, mas a minha aula vai começar agora já. Então não dá tempo. Então eu vou mostrar pra vocês na minha hora que tiver um intervalo. Como prometido, estão no meu recreio já. E eu vou mostrar pra vocês o aplicativo Cake. Olha só, gente. Aqui é o aplicativo. A Poli tá ali, gente. Olha, essa foto aqui é do aplicativo, olha. Aí, olha. Aqui tem várias coisas legais. Você vem em busca. Eu faço isso, né? Aí eu vou pesquisar alguma coisa pra aprender. Eu vou apertar nesse vídeo, olha. Aqui eu posso aprender as expressões. Então, eu quero aprender. Eu me esforcei. Então eu pesquisei isso em português mesmo. E já vai aparecer um vídeo dele explicando como que fala em inglês. Então, agora eu vou apertar aqui pra mostrar pra vocês, olha. Eu já coloquei num ponto mais pra frente, gente. Porque senão eu devia ficar muito comprido aqui no canal. Mas olha só que legal, gente. Eu adoro esse aplicativo por causa disso, olha. O cara fica falando, olha uma mulher, né? Eles ficam ensinando. E quando ele fala, vai aparecendo uma legenda em inglês. E aqui embaixo, pequenininho, uma legenda em português, olha. Pra gente saber o que ele tá falando. E é muito legal que além dele explicar pra você o que significa, ele mostra como usar, onde eles usam no dia a dia essa expressão. É muito bom. Sim, gente. Ele fica falando aí, tipo, como se ele estivesse falando com ele mesmo, sabe? É muito legal. E também aqui, olha só, gente. Esse aplicativo é muito bom. Você arrasta pra baixo aqui e aqui tem isso, olha. Tá escrito uma frase que é a que eu pesquisei. Eu pesquisei ali. Eu me esforcei. E aqui tá escrito, eu me esforcei pra fazer a prova. E tá escrito em inglês também. Eu me esforcei, gente. É uma gíria que é, tipo, você foi melhor das expectativas. Você foi muito bom. Então você, tipo, se esforçou, entendeu? E aqui fala assim, olha. Aqui fala a frase. E aqui, se você apertar aqui, você repete em inglês e eles vão te dar uma nota. A nota é A, B, C, D, O, F. Que aqui nos Estados Unidos a gente conta nota assim, não de 10, 9, 8. Então A é muito bom. B é bom, mas não é A, né? Que, meu Deus. Aí tem o C, que é mais ou menos. D, que já vai ficando por ruim. E o F, que é ruim. Então, mas daí, mesmo assim, se você for ruim, você pode tentar de novo. Você pode ficar treinando até você ficar muito bom. Então, olha só. Aqui ele tá explicando, ó. Então, agora vamos testar, vai, gente. Eu tenho que falar essa frase aqui em inglês, que tá escrito aqui. E até tá a tradução aqui embaixo. Meu Deus. Meu Deus, foi ótima. Gente, eu adoro esse aplicativo. Claro, né, que no começo, gente, eu sempre tiava um D, um F. Agora eu tô melhor no inglês. Graças ao Cake, eu tô muito feliz. Muito obrigada. E a gente sabe por que que eu agradeço o Cake, gente? Porque é de graça e você não precisa pegar o carro e ir pra ter uma aula de inglês. Você pode aprender inglês na sua casa, deitado no seu sofá, assim, ó. É só baixar o aplicativo e ter aulas gratuitas o tempo todo. Sim, gente, é muito, muito, muito legal esse aplicativo. Eu usava, eu uso ainda, né? Só que eu usava mais. Agora eu uso só mais pra praticar mesmo. E agora eu vou praticar mais. Olha só, gente, eu vou estudar mais, como eu falei, então eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou ver nesse vídeo aqui, que é two in a row, que é muito, muito simples de falar. Tipo, two in a row, mas é tipo dois de uma vez, sabe? Aí eu vou aí duas vezes seguidas. Two in a row, entendeu? Então, vamos ver aqui o vídeo pra mostrar pra vocês, olha. Gente, não é um cara falando, é um desenhinho. E aqui, olha, repete tudo que ela fala em português. Então, agora eu vou nos testar, porque acho que todos os vídeos, gente, todos que eu já fui, tem a parte pra gente falar, então... E como que é essa expressão two in a row? Two in a row é tipo duas seguidas. Então, ah, ah lá, duas seguidas. Two in a row. Eu vou duas vezes seguidas. Isso. Duas vezes. Tá bom. Então, two in a row. Gente, você tem que falar bem devagar, porque também se você tentar falar... Também não dá, né? Vamos reouvir a sua fala? Tem como reouvir a fala dela, gente, ó. Two in a row. Uau. E, gente, meu intervalo já tá acabando, então eu vou voltar pra aula. Vai, vai lá. E a Poli tá aqui, ó, deitada no meio das cobertas. A Fábio vai voltar pra a aulinha dela. Gente, meus fungos, tá tudo caído. E eu estou aqui, ó, fazendo aula. Não posso mostrar muito, porque é proibido filmar, mas agora eu tô fazendo aula aqui na minha cama. Gente, minha aula não começou ainda, então eu estou aqui, né? Porque tem muita aula. Gente, eu fico com vontade de posição. No começo eu já tava na penteadeira, aí depois eu tava ali. E agora eu tô na cama. Eu trouxe minha mochila aqui, porque eu fico com preguiça. E hoje, a minha aula acaba mais cedo. Gente, eu ainda estou aqui fazendo aula. E olha também, eu comprei aqui, diz, esse roteiro aqui do iCarly. E aqui, gente, olha. Tem as falas deles tudo em inglês também, gente. E eu tô fazendo aula. Eu tava mandando as fotos da minha tarefa pra professora. E daqui a pouco, gente, eu vou comer. Porque eu tenho dois segredos, né? Um que eu não como, porque eu não tô com fome. Mas o outro eu como, porque daí eu tô com fome. Eu não entendi esse final. Desci aqui embaixo, gente. Agora eu tô assistindo bebê. Então eu tô fazendo a minha comida antes que eu saia do manhã. Eu vou fazer pão com queijo. E eu acho que eu vou colocar presunto. Ah, é melhor mesmo também. Mas eu acho que eu vou colocar presunto. Mas eu não sei, porque eu não gosto muito de presunto. Eu tenho nojinho. Não sei por quê. Eu tenho nojo de presunto, gente. Então, eu não consigo pegar nele. Eu faço esses pão com esse presunto. Mas a minha mãe tá perto. Porque daí ela coloca. Mas ela saiu com a polha. Então, eu coloquei. Agora eu vou colocar um queijo. Ah, isso não é presunto. Agora eu não sei. É, vai ser só pão com queijo mesmo. Eu não sei. A gente vai ver se tem. Tá, eu vou fazer salão. Porque salão não comida muito quando tá quente. Mas eu vou comer gelado. Então, eu vou colocar só uma fatia de queijo mesmo. Porque assim, eu não gosto tanto de queijo gelado. Então, uma fatia só. Gente, nossa, o último salão. Aquela de estar no Paredão Paz. E agora? Eu acho que eu vou fazer um leite. Tipo, eu não gosto de leite, sabe? Mas eu gosto de leite. Então, tinha. Eu vou comer agora, gente. Depois eu vou assistir Ladybug. Em inglês. Claro, né? Porque eu não assisto mais coisas em português. Só os filmes que é brasileiro. Claro, né? Eu assisto filme na língua que é pequena. Gente, do nada, eu fiz um delineado. E agora eu vou voltar. Eu trouxe o jogo também. Agora eu vou voltar a assistir Miraculous. E, gente, eu assisto todos os filmes, eu já falei, né? Em inglês. E eu também, claro, né? Aprendi muito rápido. E eu comecei muito rápido também. Assisti os filmes em inglês mais rápido do que eu conseguiria com a Cake. E, galera, sobre o Cake ainda, tá aqui na descrição o link do aplicativo pra vocês instalarem. E eu indico muito, muito, muito. A Poli chegou em casa. Com comida. Com comida, gente. Olha. Gente, eu sou maravilhosa. Eu adoro comida. Olha essa batata frita. E agora a gente vai assistir a nossa série, que a gente tá assistindo junto, que é Jeannie in Georgia. Que é em inglês também, né? Que a gente assiste sem ser legendado, sem ser dublado. Então, um beijo. Kisses, kisses pra vocês, ó. Kisses. You guys have a good one. Bye-bye. Bye-bye. Can you get some Chick-fil-A sauce, please? I'm kinda hungry. Do you have two? Or just one? Just one? Oh, I found one. I'm gonna have this one. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.